Oi gente, eu sou o Joxin, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada Hoje eu tava lá na minha live, bem tranquilo e falei Eu vou gemar a conta dos inscritos, tá? Vem encontrando a conta aí de uma menina, uma conta aí nível 41 Não tinha praticamente nada na conta, só tinha um passezinho aí Que ela mesmo falou que comprou por 60 diamantes Deve ter sido naquela promoçãozinha aí do Free Fire Então mano, a gente gemou aí a conta dela full lá casa de papel Com os itens lá casa de papel, tá da hora E ó, se você quer ter chance de sua conta ser gemada Só você me seguir na Twitch, o link tá aqui na descrição Baixa o aplicativo, cria sua continha aí Muito brabo, muito insano E me segue lá e fica ligado nas lives E também me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Curta essa foto aí que tá aparecendo também E fica ligado no meu Instagram que eu tô selecionando pessoas lá também, fechou? Então é isso rapaziadinha, vamos pro vídeo O vídeo tá insano, tá? Gêmea a conta aí, muito brabo Então bora que bora que tá brabo demais o vídeo E comenta aí no vídeo aí, ó Comenta aí embaixo Jotinha, gema a minha conta Comenta aí o nível da sua conta e seu ID, beleza? Então bora pro vídeo que tá muito bom Vamos lá rapaziada, 5 mil diamantes pra gemar a conta, mano Da menina aqui, meu parceiro Meu parceiro, level 51 na conta dela Tá, então vamos lá Eu vou gemar isso aqui de uma forma, mano Muito louco Já botamos 5 mil diamantes aqui na conta Vamos ver se tem recarga acumulativa Tem recarga acumulativa, já vai render mais diamante ainda Ou seja, 6.100 diamantes na conta Já vamos pegar aqui, ó Eventosão de recarga brabo Eu vou coletar isso aqui, né? Porque eu sou ousado Na conta não é minha, mas eu sou ousado Mesmo eu vou, cadê? Então é um evento de recarga aqui muito brabo Aqui, ó, já Vamos abrir as caixas aqui Já pegou token de bandeira Já ganhou uma mochilona insana E vamos ver como é que é a conta Antes da gente gastar os diamantes aqui, ó O cofre, vamos ver Eu tô chorando Ó, louco Ó, ó, rapaziada Inclusive a galera do vídeo aqui no YouTube Eu tô fazendo isso em live lá na Twitch Se você quer que eu geme sua conta O link tá aqui na descrição Baixa o aplicativo da Twitch Cria sua conta Segue lá Pra você ter chance também E olha só Vamos ver a conta dela Ela tá quase chorando no chat da live, mano Vamos lá Ó, a conta dela não tem muita coisa Tá, dá pra gente ver Que é uma conta bem humilde Bem de boa Se vacilar Nem fez muita recarga aqui Tá, tem bem pouca coisa mesmo Tem coisa mais do passe Coisa temporária e tal Vamos ver Olha só Olha isso aqui, ó Tem uns baguinhos aqui Tem a diabinha ali e tal Coisas leves Pouca coisa Um bagulho do passe Coisa tranquila, rapaziada Tá Vamos lá Deixa eu ver De cara Vamos comprar o passe Vamos atualizar o passe, né Porque necessita Ter pelo menos um passezão insano Aqui, ó Então com 600 e a mãe Já vou comprar o passe aqui Já que a conta dela Eu vi que só tem um passe aí, ó Tá com um passe Só agora Tem dois passes na conta dela Já foi a primeira coisa aí Agora é só vir aqui E aí Coletar as paradas Vou deixar pra dona da conta Coletar, né Porque Não vou deixar pra ninguém coletar Eu vou coletar tudo Porque eu sou ousado, mano Já vamos aqui, ó Já peguei aqui o bagulhão Tá Pra tal Já fez esquim, meu parceiro Daquele jeito, tá ligado Ó Brabo, filho Depois só Cumprir as missãozãozão No passe Insano Já foi um passezão aí Brabo Deixa eu ver o que eu posso fazer Personagens Vamos ver aqui Tem personagem Tem uma lockzão já Tem até uma quantidadezinha boa De personagem Não tem o Luqueta O Luqueta é um personagem bom Vou comprar o Luqueta Porque o Luqueta é brabo Tá ligado Ó, o personagem Cadê o Luqueta aqui O Luqueta não tá na loja mais, não? É verdade O Luqueta não tá na loja Ó que ousadia, mano O Luqueta tiraram Da lojinha aqui, meu Tá de sacanagem Que a minha face Só porque eu ia comprar o Luqueta Mas beleza Ela tem uma lockzão Tem uns personagens ali De boa Né Vamos ver se tem algum item De lá, casa de papel Na conta dela Vamos analisar o cofre dela aqui Pra ver se tem item De lá, casa de papel Porque não Os itens de lá, casa de papel É item raro Do Free Fire agora, né Porque só Só vem uma vez, meu parceiro Então Tem que ter os itens De lá, casa de papel, né Tá, vamos lá Vamos analisar a coleção aqui, ó Skin de arma Tem bem pouca coisa Né Tem muito bem pouca coisa Não tem nenhum skin de gelo Não tem nenhum skin de gelo Ah, mas tem que pegar O gelo brabo, né Do rolê Vamos comprar as caixas Aqui de lá, casa de papel Vamos comprar esse gelo Vamos tentar pegar Esse gelo brabo aqui, ó Vamos aqui comprar Comprar agora Vamos comprar aqui, ó 300 300 diamantes aqui, ó Bull, token Já peguei o gelo de lá, casa de papel Porque nós é desses Tá ligado, pai? Hum Coisas leves, tropa Tá ligado, né Vamos comprar aqui mais Mais aqui Mais 10 Ó 300 aqui Tokenzinho Se pá Dá pra gente trocar já Por algum item aqui, ó Eu tenho 33 Hum Dá pra pegar aqui O petzinho Eu não sei se tem Já tem o long treta Mas se não tem Vai ter um dia Ou a gente compra daqui a pouco Vamos comprar mais aqui Caixa Porque eu quero Pelo menos a esquina Do carro ali, né, mano Porque aí tem lá Casa de papel Pegamos Já foi Já esquece, tá ligado Já esquece, meu parceiro Vamos ver aqui Nos pets, mano Se ela tem o long treta Tem o long treta Já dá pra equipar A skinzinha braba dele lá Deixa eu ver Deixa eu ver Uma coisa da hora Pra comprar aqui na conta Também, mano Hum Camisa do Corinthians Não sei se ela é corintiana Mas a camisa do Corinthians É a camisa do mundial lá Então eu vou comprar Porque eu sou ousado também Se não for corintiana Poucas ideias Porque eu sou desse, tá ligado Se não for assim Eu nem brinco Deixa eu ver agora Agora a gente tem O evento lá Casa de papel Né, mano Coisas leves E tem também Um sorte royale Aqui, hein 4 mil diamantes Ainda Deixa eu ver aqui Arma royale De lá Casa de papel Hum Deixa eu ver lá Casa de papel Eu vejo que ela é Os skin feminina Tá com 75 de luck Aqui E ela não pegou ainda Eu vou girar Porque eu sou desses Dane-se Vai que eu pego aqui Porque eu sou Eu sou da sorte, ó Tomando Já pegou aqui Um bagulhão Insano Se pá A gente já consegue Trocar esses tokens Aí por alguma coisa Coisas leves Daquele jeito Deixa eu ver se eu consigo Trocar esse token Aqui pelo menos Dessa skin Olha só Vamos ver Hum 50 Tá Beleza Vamos girar mais uma vez Aqui Vamos que vamos Já quero Tudo bem Olha só Venha mais token E vamos lá Será que eu preciso Pegar esse skin, mano Já veio Tropa Esquece Que nós Nós é sortudo Tá ligado Não é brabo não Menino Já veio skinzão Na casa de papel Brabo Já Mano Já Já vamos arregaço Na casa de papel Vai dominar a conta Da menina aqui Que ganhou o bagulho Tá ligado Eu só vou Gemar com o bagulho Aqui na casa de papel Já vai pegar Aqui a mochila Da casa de papel Porque vai ter que ter Mano Item brabo Tá ligado Tem ainda Dois mil diamantes Hum Será que eu peguei Esquece masculino Agora Esquece masculino Também é brabo Tem uma prancha Vamos pegar essa prancha Aqui Vamos pegar essa prancha Aqui Emotizão Já Vem skin aqui Brabo Feminina de novo Já vamos pegar Essa Mano Se eu pegar Notora Pranchazinha Será Pranchazinha La casa de papel Mano Essa prancha É muito braba Rapaziada Essa prancha aqui É muito sana Ainda tem 700 diamantes Ali Não sei se eu pego Essa skin Ah vai Pega lá Casa de papel Já que eu tô pegando Tudo lá Casa de papel Vai lá Casa de papel Também Já Mano a conta Que fui lá Casa de papel Pronto E ainda tem mil Diamantes Pra gente poder Gastar aqui Deixa eu ver Com que eu vou colocar Aqui agora Vamos vir aqui Na loja Vamos comprar As caixas de arma Pra ficar da hora As caixinhas de arma Aí Deixa eu ver Ou não Não sei Caixa de arma É um bagulhão Não sei Acho que caixa de arma Não Não sei o que eu pego Pra ser sincero É porque Quando é na minha conta Eu já vou lá e falo Eu quero isso e isso aqui Mas quando é na coisa dos outros É meio complicado Mas daqui para lá Pra trocar uns bagulhos Por token Depois Aí ela vai lá e troca Tá ligado Vamos ver o macacão Lá Casa de papel Vamos tentar pegar Esse macacão Miserável É aqui Não Não é aqui Cadê Não é isso também Não Cadê o evento Mando lá Casa de papel Aqui Ô miséria Vem cá Eu vou gastar Esse mil diamantes Nesse eventozinho Pra gente fechar Pra ver se tem sorte Tá ligado Se tiver sorte Meu parceiro Pegar pelo menos Um macacãozinho Aqui na casa de papel Vamos usar uma magia Aqui ó Tá baixo Tá alto Já vamos botar No alto aqui Pelo menos a panelinha Já é sorte Já pegamos ali Bagulho da anjinha Da diabinha Tá alto Aqui Então vamos usar Mais uma vez Ó já pegamos Os itens brabo Aqui Umas caixas de arma Tá alto E alto Vamos nessa aqui Mesmo esqueminha Aí já Já tá ligado Na maior remolência Do rolê Que tá baixo Aqui tá alto Vamos ver Pegamos o bagulho Repetido Panelinha Skin de panela Da casa de papel Meu parceiro Essa conta aqui Tá turbinada Da casa de papel Quem falar Que eu tô errado Tá mentindo Mano E agora Sobrou Tá Sobrou 100 diamantes Mano Vamos girar aqui Nesse mágico Aqui vai Não dá pra colocar Outra ali Então a gente Vai girar aqui mesmo Pronto 20 diamantes Ainda sobrou Dá pra comprar Um big big Aí né E meu parceiro Olha essa conta Rapaziada Na moral Ganhou Tem emote novo Aqui ó Emotizão brabo Que dá pra equipar Tá ligado Tem mochila De lá Casa de papel Aqui Outra mochila Do evento de recarga Muito brabo Tem a prancha Meu parceiro Essa prancha Aqui é insana Tem paraquedas Novo aqui ó Que dá pra equipar Também A gente já pegou Aí brabo Veículo Mano Olha só Já pegou A skinzinha braba Aqui na conta Também Deixa eu ver O que foi mais Que a gente pegou Aqui mano Roupas Na casa de papel Roupas Na casa de papel Mano Na moral Eu vou colocar Um pequeno Em você Ave Maria As ideias Deixa eu só Trongar um print Aqui Pra me salvar Disso aqui Porque a gente Tem que salvar O print da conta Pra ver o antes E o depois Né rapaziada E meu parceiro Vamos equipar Aqui a roupinha De la casa de papel Cadê Oxe Eu não peguei A feminina lá Ah tem que abrir O pacote Né Tá aqui ó Pacotezão Equipa Meu parceiro Pega a division Aí a gente vai vir Aqui em perto Meu parceiro Não vou botar O nome do Não Na real Eu vou Porque eu sou ousado Já que eu vou Colocar o nome Do perto De Jotinha Só porque Eu tô na conta Obrigado Pronto Vou gastar De amanhã Mas eu tenho Que fazer uma coisa Legal Vamos equipar Aqui o Lontreta Vamos botar Aqui o skin De la casa de papel Também Mano Olha essa conta Rapaziada Respeita Na moral Vamos tirar Outro print Aqui pra salvar Pro bagulho E é isso Mano Olha essa conta Aqui mano Gemamo Ficou Da hora Ficou Zica E como eu falei Pra vocês Se você quer Aí ter sua conta Gemada Só colar Na twitch Link tá Na descrição E é isso Rapaziada Espero que vocês gostaram Do vídeo Se você gostaram Não esquece de deixar o like Tamo junto Valeu Falou E fui 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 Fui